Olha o pacote do P-Boy no PK-XD Eita, a vida de lá Foi ganhando o cabelo Super arreguiado Já que tá no couro, posso pesado No lado do couro Tem que ser incrível, deixa rádio pelo chão Sem falar na luz, será que é por ostentação? Há muitos dias em triês E uma reprise social Mas tá no ar, não tem raios Você pode se tornar Coloque o pacote do P-Boy no PK-XD No cabelinho azul, super arreguiado Já que tá no couro, posso pesado no lado No outro tem que ser incrível, deixa rádio pelo chão Sem falar na luz, será que é por ostentação? Há muitos dias em triês E uma reprise social Mas tá no ar, não tem raios Não tem raios Você pode se tornar Vigila 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 Vigila